Faz tanto tempo e tanta coisa Mudou de lá pra cá Desaprendi Já não conheço quem me deixou De tanto faz eu aprendi Tentar te ver preso no teu olhar Sonhar com você desperto Não preciso dormir Sem sonhar acordado pra ficar perto de você Não vou mentir Uso a parte do tempo que deve usar pra esquecer Pois sei que você não me ama e nem se lembra mais Talvez eu só deveria te deixar pra trás Mas não vou mentir Se hoje o sonho acordado é pra ter de volta um pouco mais de você Por tanto tempo me fez buscar E eu sem pensar só persegui Do dia pra noite eu vi mudar o seu falar Nem percebi Tentar te ver Mesmo no teu olhar Sonhar com você desperto Não preciso dormir Se eu sonhar acordado pra ficar perto de você Não vou mentir Não vou mentir Não vou mentir Uso a parte do tempo que deve usar pra esquecer Pois sei que você não me ama e nem se lembra mais Talvez eu só deveria te deixar pra trás Mas não vou mentir Mas não vou mentir Se hoje o sonho acordado é pra ter de volta um pouco mais de você Mas não vou mentir Não vou mentir Mas não ver Não vou mentir Obrigado.